Mega liquidação aqui na Charisse Calçado, você não pode perder preços incríveis, tá Iná? Isso mesmo, Vivi. Sandálias de couro a partir de R$ 49,90, sapatilhas de diversas cores R$ 29,90, linha festa com 20% de desconto. E olha só, linha infantil, um mais lindo que o outro a partir de quanto? Somente R$ 17,90. Gente, não dá pra perder que é por tempo limitado, preços imperdíveis. Avenida Marcos de Paula Rafael, 713. Telefone? 3208-3282. Tem que correr pra cá, Charisse Calçados.